Olá amigos do nosso canal Questiones, tudo bem pessoal? Pois é, você deve ter visto o título aí do meu vídeo e se perguntado o que é que está acontecendo, né? De novo. Bom, esse vídeo aqui é para trazer para vocês algumas coisas dos bastidores e até para você entender o momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, né? Mas no mundo onde várias nações e várias empresas tentam, por muitas vezes, atuar para limitar o discurso das pessoas, né? As opiniões. Infelizmente, é algo muito triste que está acontecendo. Recentemente, no Brasil, teve uma grande discussão sobre o PL 2630, o PL que visa controlar, né? Diz que é o combate às fake news, etc. Mas, na verdade, todo mundo sabe que é um mecanismo sendo colocado na lei para poder regular o discurso das pessoas, né? As empresas como a Google, empresas como o Facebook, a Meta, o Telegram, entre outras, todos se posicionaram contrários. Assim como nós, que entendemos que esse PL é prejudicial para a liberdade de expressão. Só que aí eu pergunto para vocês, né, gente? Qual é a moral para determinadas empresas, muitas vezes, dizer que, olha, somos contra esse PL porque vai nos prejudicar, vai prejudicar a liberdade de expressão, o criador de conteúdo. Bom, por que é que eu estou falando isso para vocês? Vamos para a tela aqui que eu vou te mostrar os bastidores do canal Questiones no YouTube. Pessoal do Facebook, acompanha aí comigo porque eu preciso de vocês. Todo mundo que está assistindo, preciso de você, gente, para que a gente possa sempre continuar. E esse vídeo aqui não é de nenhuma forma, tá, para se vitimizar, trazer um sensacionalismo quanto a isso, fazer com que isso seja algo, poxa, eu estou triste. Não estou triste, não. Estou tranquilo, estou bem. Então, aqueles que tentam por muitas vezes ou sorriem com a desgraça alheia, aqui não vai colar, né? Essa fase, gente, eu já superei. É por isso que muitas vezes Deus nos dá determinadas situações para a gente viver, para a gente vivenciar. Nós vamos criando uma resiliência. Nós aprendemos a confiar cada vez mais nele. Nós aprendemos que ele é soberano e que ele vai dar a resposta no momento certo. Então, eu entreguei tudo nas mãos deles. E no final desse vídeo, eu tenho algo muito importante para vocês, para como você pode, né, ajudar aqui o canal Questões, o Renato, para que a gente possa sempre continuar, independente do canal estar monetizado ou não. Vamos entender aqui? Gente, essa é a tela por trás do meu canal. Você vê que ele tem um aviso ali já de muito tempo, né? Você vê que nos últimos 28 dias eu tive uma diminuição de 758 inscritos, né? O canal estava já há um ano desmonetizado de novo, né? E eles fizeram isso logo após o meu pai falecer. Então, nem respeitaram isso. Eu paguei o hospital, tudo, né? Deu quase 70 mil reais com a ajuda de vocês. E esse é meu trabalho, gente. As redes sociais, criar o conteúdo é meu trabalho. O mundo hoje mudou, né? Hoje nós temos a comunicação como um trabalho onde democratizou isso. Onde o cidadão comum, como eu, pode vir criar o seu trabalho na internet e conseguir crescer dessa forma e se tornar o seu trabalho, o seu ganha-pão. E isso é o meu trabalho. A comunicação. Aprendi a amar. Eu me descobri neste trabalho. Falei, poxa, é isso que eu gosto. Eu amo fazer a comunicação. Amo comunicar com vocês, né? Trazer minha opinião sobre o que está acontecendo, etc. Só que aí, o que aconteceu? Eu fiquei mandando o canal para tentar uma avaliação, remonetizar e nada. Um canal desmonetizado, o que acontece? Ele perde o alcance, ele perde a relevância, né? E não te gera nenhum centavo e você está gastando tempo ali para criar tudo e alimentar a plataforma, né? Então, o que acontece? Meu canal desmonetizado, sempre a mesma desculpa que é dada, né? Ai, é um conteúdo nocivo. Pô, falar das atualidades, das notícias que todo mundo está falando, não falam um palavrão nos meus vídeos, não ofendam ninguém, trago a minha opinião, mas parece que se tornou uma coisa pessoal e eu vou te mostrar o porquê. Bom, e aí o que acontece? Aqui, nós vemos que o canal simplesmente parou de crescer, estagnou e começou só a diminuir. Então, em breve, o canal vai desfazer um milhão que ele fez, um milhão de inscritos. Por quê? Eu posto um vídeo, saem inscritos. Eu não sei se é removido ou se as pessoas estão saindo por si só, mas só cai. Quando isso acontece, gente? Sendo que, por exemplo, galera do Facebook aí, nossa página cresce e cresce muito todos os dias. Então, por quê? Né? Então, são coisas que a gente fica sempre assim, estranhando muito. Tudo bem. E aí, o que acontece, gente? O engajamento caiu, tudo, beleza. Aí, quando foi no dia 24 de abril, agora, depois de mandar para a reavaliação três ou quatro vezes, o canal foi aprovado para a monetização de novo. Olha só. Aprovado para a monetização de novo. Beleza. Ficou até o dia 31 de maio. Quando foi agora, dia 31 de maio, quando eu mandei o questiono nesse vlog que eu falo da Bíblia, para avaliar, para tentar monetizar de novo. O que fizeram? Parece que tem um grupo de pessoas ou alguém que se tornou algo pessoal comigo. E aí foi. Recusou o vlog. Desmonetizou de novo o canal Question-se. Como você pode ver, já tinham três membros de novo. Estava recomeçando. Olha lá. Né? Temas nocivos aos espectadores. Eu pergunto a você. É nocivo o que eu trago aqui? Eu falo sobre as atualidades do Brasil e do mundo. É algo nocivo, gente? Bom, sabemos que não, né? Bom, e aí? De novo. Essa situação. Mas, está tudo bem. A justiça está lá. Eu acredito na justiça divina. E está tudo bem. Não estou triste. Não estou abalado de forma alguma, gente. O desafio nesse mundo é ser bom, gente. É ser justo. Eu tenho plena consciência de quem eu sou. Do meu coração. Das coisas que eu faço. Né? Eu tenho plena convicção. Sou falho. Sou pecador. Mas eu sou honesto. Né? Sou honesto. Sou trabalhador. Né? Não sou uma pessoa ruim. Não prejudico ninguém. Não fico, sabe? Então, sabemos que o desafio nesse mundo é ser bom. Ser justo. Se a gente andar pelo caminho correto, você vai ter grandes problemas. Mas aí é que está o desafio. Para lá no final, a gente passar por tantos problemas, a gente dá valor para as conquistas e no final de tudo, a salvação. Porque esse é o desafio. Porque, para ser desonesto, gente, nesse mundo, em tudo isso aqui, é a coisa mais fácil. O difícil é trilhar o bom caminho. E por que eu digo que é uma coisa pessoal? Volta aqui. Eu vou trocar de canal aqui. Aí vocês lembram que eu fiz aquele canal? Renato explica. Esse canal não está associado não está associado a nenhuma conta minha. Nada. Está certo? Está no... Está em outro... Em outro e-mail. Está com... Em outro... AdSense, etc. Bom, aí o que aconteceu? Esse canal, Renato explica, eu criei ele para colocar temas variados e justamente para ter um canal monetizado, para poder trabalhar e poder ter ali o seu ganha-pão. Beleza. O que aconteceu, gente? Deixa eu só autorizar aqui o que ele pediu aqui. O que aconteceu? Ao desmonetizarem o questione-se de novo, eles foram até esse canal que não tem nada a ver com o e-mail e tiraram. E qual a alegação? Para você ver que se tornou uma coisa pessoal e eu estou deixando registrado aqui. Um canal associado à sua conta foi sinalizado por violações graves das políticas de imunização. Mas não tem nada associado. O questione-se não está associado a essa conta. Nada. Zero. Zero. É como se fosse de outra pessoa porque todos os dados não estão no meu. Vocês estão entendendo, gente? Mas foi lá, observou, olhou e fez isso comigo. Então, só para você, esse vídeo aqui é só para explicar para você porque talvez às vezes fica sem vídeo aí, o alcance caindo. Vocês vão ver que o canal vai desfazer um milhão de novo. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu vou continuar. Eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar fazendo meus vídeos. vou continuar fazendo. A justiça está nas mãos da justiça, está nas mãos principalmente de Deus. Tudo isso. E eu estou deixando registrado aqui que isso se tornou algo pessoal realmente. O que é triste porque como eu disse para vocês, tanto tempo trabalhando na plataforma, tanta coisa que nós construímos aqui, contribuímos. É uma troca realmente. O YouTube precisa do criador de conteúdo, o criador precisa do YouTube e faz essa troca. Mas se tornou a questão da ferramenta de monetização, na minha opinião, uma forma às vezes de chantagem para um grupo de pessoas. Eu não digo nem que são todos lá dentro não, tá gente? Um grupo de pessoas que talvez não vai com a tua cara e isso está acontecendo. Por quê? Para fazer isso indo até o meu outro canal que não tem nada a ver, isso quer dizer para mim que se tornou algo pessoal. Então estou deixando registrado aqui. Renato, mas e agora? O que você vai fazer? Gente, nós temos formas de monetizar, né? É o meu trabalho e eu conto com vocês para isso. Como? Vamos lá? Como prometido, nós lançamos o nosso livro digital Teoria Mãe e aonde até você vai entender o porquê que essas coisas estão acontecendo, né? A limitação da liberdade de expressão, pessoas sendo caladas, pessoas sofrendo tanto com essa situação e não é de hoje. Esse livro, pessoal, é excelente. Mais de 40 conspirações reveladas em quase 500 páginas. Eu quero que você assista esse vídeo curtinho que nós produzimos aqui. Preste atenção no recado que eu dei aqui, ó. Bem-vindo ao mundo onde o conhecimento não tem limites, onde o conhecimento é a chave e a verdade é uma joia escondida. Bem-vindos ao universo do livro Teoria Mãe. Este não é apenas mais um livro sobre teorias de conspiração. É um mergulho profundo no desconhecido, um desafio direto à narrativa convencional, um convite à exploração de perspectivas não convencionais. Este livro é um farol para os questionadores, os curiosos, aqueles que ousam ver além do óbvio. Teoria Mãe não se limita a reproduzir as teorias da conspiração que você já conhece. Pelo contrário, é uma exploração detalhada e aprofundada de eventos históricos ocultos, fenômenos inexplicáveis e segredos pouco divulgados. Além disso, uma sessão especial e cuidadosamente preparada, baseado em estudos bíblicos escatológicos do fim dos tempos. Neste livro, você será guiado por uma viagem rumo ao desconhecido. Cada capítulo é um novo mistério a ser descoberto, um novo enigma a ser decifrado. Você vai explorar as profundezas do globalismo, o impacto do dinheiro digital na sociedade e a influência oculta da elite global. Além disso, descobrirá os segredos por trás de 15 figuras-chave para o quebra-cabeça mundial. Entre eles estão Lula e o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ambos em lados opostos dessa agenda. A cada página virada, uma nova revelação será feita, abrindo seus olhos para as verdades que você nunca imaginou. Este não é um livro para os fracos, é um livro para aqueles que ousam questionar, que ousam aprender e que ousam desafiar o status quo. O Teoria Mãe já foi traduzido para três idiomas e está sendo lançado mundialmente para abrir os olhos e a mente dos questionadores em todos os cantos da Terra, com alcance de potencial de quase 3 bilhões de pessoas. Se você está pronto para embarcar nesta jornada, para desafiar o que você acha que sabe, para descobrir a verdade que está escondida bem debaixo do seu nariz, esse é o livro que você estava esperando. Prepare-se para abrir sua mente, para questionar e para aprender. Bem-vindo ao mundo de Teoria Mãe. Pessoal, muito orgulho, viu? Muito orgulho que nós fazemos esse lançamento. Agradecer aqui ao Anderson muito por todo o trabalho, por tudo. E nós estamos fazendo o lançamento desse livro, o livro digital Teoria Mãe. Você vai entrar no site teoriamãe.com.br Tem link aqui na descrição, eu vou deixar. E você vai ajudar a você e a minha pessoa. Você é uma forma de monetizar o meu trabalho para que a gente possa continuar gerando esse conteúdo, abrindo mentes, não limitar o discurso, poder falar abertamente sobre os assuntos. E com isso, você vai adquirir muito conhecimento, gente. Então, esse é um livro exclusivo, único. É nosso. Nós fizemos. Nós escrevemos, tá certo? Onde você vai encontrar tudo ali que foi prometido. Qual o valor, Renato? 59,90. 12 vezes de 6 reais. Olha só. Então, se cada um de vocês pegar uma cópia, você já vai me dar fôlego para que eu possa continuar fazendo esse trabalho. Então, é teoriamãe.com.br sem acento, né? teoriamãe.com.br ou clica no link aqui na descrição. Eu vou deixar o único link aqui na descrição, tá bom? Então, aqui no site, você vai ver toda a explicação e aí você vai entender muito do que está acontecendo no Brasil, o porquê está acontecendo, no mundo, o que vem pela frente, porquê dessa questão de calar as pessoas, de controle de narrativa e etc. E o que vem aí principalmente nos próximos capítulos da humanidade. Por exemplo, a microchipagem da população e controle total tem todo um tópico. Figuras proeminentes e a influência da nova ordem mundial. Profecias bíblicas e a conexão com a nova ordem. Então, tudo ali muito bem explicado, tá bom, gente? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição e essa é uma forma. Renato, e por que você não avisou a gente que o canal tinha sido monetizado? Pra não chamar atenção. Quem presta atenção no canal aí sabe, tinha visto, né? Mas eu não faço pra não chamar atenção. Sabe por quê? Pra não acontecer isso que aconteceu. Mas infelizmente ocorreu. Mas deixa o registrado aqui que eu vou continuar. Vamos continuar trabalhando. Isso tudo faz com que a gente tenha uma casca cada vez mais grossa, resiliência e sabemos que muitas vezes na nossa vida nós temos que passar por diversos tipos de tempestades, né? Pra que a gente possa alcançar coisas maiores, pra que a gente possa alcançar a bênção final ali. Tá certo? E isso daqui que eu tô passando é nada perto do que talvez muitas pessoas estão passando tantas dificuldades, tantos problemas, né gente? Então eu só tenho que agradecer a Deus. Nada de lamentação, nada de choro. Bora continuar. E eu conto com vocês. o livro tá aí, então você comprando você ajuda demais e você fala Renato, continua, tá bom? Eu agradeço. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Até o próximo vídeo.